Oi, gente, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem mais tarde que o normal, né? Quase sete e meia. Em geral, eu começo antes das sete desse nosso encontro. Vamos escrevendo onde vocês estão, em que lugar vocês estão falando. Me contem onde vocês estão, em que lugar do Brasil. Bom dia, Cláudia, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia para São Paulo, Brasília. Vamos ver onde vocês estão. Pacaju, Ceará, Recife, Ceará. É o Brasil todo. O Brasil é grande demais, né? Obrigada pelo parabéns pelo diploma. Na verdade, o diploma é antigo, né? Ele é de 2019. Publiquei ontem porque, vocês até também... Publiquei ontem porque eles estão inventando tantas fake news a meu respeito. Os últimos dias têm sido horríveis, horríveis, horríveis. Horríveis. Alguém está saindo do trabalho, bom descanso. Juiz de Fora, Santa Catarina. Vão chegando enquanto o cafezinho vai passando aqui. Esse brinca bonito, né, Mel? Quem me deu foi a Jandira Feghali. Eu uso sempre um brinquinho com uma bolinha vermelha e eu via esse aqui na orelha dela e comecei a encher o saco, encher o saco, até ela me dar. Ela me deu. Está muito frio? Olha, eu acho que está 5 graus. Está bem frio. Então, aqueles dias que a gente coloca, eu coloquei até uma blusa térmica embaixo porque... Achei frio demais. Ai, Bruno, não sei o que fazer com as pessoas que receberam as fake news. Hoje eu acordei bem triste, bem desanimada. Bem, bem, bem. Não... Nem ia conversar com vocês, assim, pela forma como eu me acordei, porque tem sido uma semana inteira de diversos ataques diferentes do gabinete do ódio, dos gabinetes do ódio. As pessoas distribuem, acreditam, né? Enfim, fiquei... Eu sei por que acontece isso, né? Eu sou uma das poucas pessoas de esquerda que pode ganhar uma prefeitura importante. Então, não é casual, né, gente? Por que que eu que não tenho mandato, não... não... Não estou no Congresso Nacional, estou aqui fazendo a campanha de solidariedade, lendo meus livros, trabalhando de dentro de casa. Por que que eles seguem me agredindo dessa maneira, né? Eu sei por quê. Só que, mesmo assim, é muito desanimador ver as pessoas de esquerda reproduzindo, gente. Meu Deus do céu, assim... Já passou 2018 inteiro, inteiro. E as pessoas ainda não perceberam que não é sobre mim, é sobre uma máquina de fake news. Quer dizer, as pessoas seguem achando que as vítimas... É a reprodução do comportamento padrão, sabe? A gente sempre fala que as vítimas dos crimes no nosso país, elas são tratadas como se elas fossem as criminosas, né? Por que será que congelou os comentários de vocês? Ah, não. Tinha congelado na tela, só. E as pessoas continuam sem entender nada, gente. Elas continuam achando que eu provoco as fake news que eu sofro, entendeu? Então, quer dizer, o gabinete do ódio, organizado pelo deputado que quebrou a placa da Marielle, distribui, a Bia Kix, outra deputada que tá sendo investigada, distribui. E o problema sou eu, entendeu? Então, a turma... A turma... A turma nossa também realmente entende muito pouco, entende muito pouco sobre o que tá acontecendo, sabe? E acaba me entristecendo muito, porque hoje realmente, assim, acordei péssima, assim. Fui ver as coisas... Deixa eu fechar aqui meu café. Fui ver as coisas na internet e aí vi a nossa turma reproduzindo, sabe? Tipo, a nossa turma dizendo... É por isso que a esquerda não nos governa mais. Por isso, claro, porque vocês não entenderam nada sobre fake news, sobre como essa gente nos destrói a partir disso. Vocês acham que existe algo que a gente tem que fazer pra se proteger das fake news dele? Quando vocês caem na regra número um, que é na disputa da agenda, vocês reproduzem as imagens que eles lançam na rede, né? Então, enfim... Eu vi os bares do Rio de Janeiro. Ou seja, o meu despertar hoje foi, assim... Fazia muito tempo que eu não chorava de manhã. E até pensei se eu ia conseguir fazer a live, mas... Enfim... Vi os bares no Rio, quer dizer... Recebi dois vídeos. Estava olhando agora, antes de entrar aqui pra conversar com vocês... Vi as imagens do Leblon. As pessoas dizendo que... Oi, Paulo. Tá bem? As pessoas dizendo... Foda-se, corona, né? E tem máscara e... Enfim... É deprimente, né, gente? A gente, ontem de noite, eu fiz uma live, eu não sei se vocês conseguiram ver. Eu fiz uma live com o Pedrinho Alau. O Pedro Alau, ele é o reitor da Universidade Federal de Pelotas, que é quem coordena essa pesquisa que chama EpiCovid, sabe? O perfil epidemiológico da população brasileira com relação ao Covid-19. E, assim, existe ainda o que fazer, né? Até que a vacina seja descoberta. Mas, certamente, não é aquilo que a galera que foi nos bares do Leblon fez ontem, né? É, quer dizer, é desesperador, desesperador. As pessoas morrendo sem leito. Enfim, é desesperador. Alguém me... Obrigada por me fazer rir. Alguém aqui me falou assim... Polêmica. Vamos falar sobre outra polêmica. Café como ou sem leite? Tantantã. Então, minha cara tá realmente fazendo jus ao que eu disse pra vocês, né, gente? Que eu amanheci... Chorando. Alguém fala, essas pessoas espalham fake news, elas não respeitam o isolamento. Gente, o que eu vou dizer pra vocês? Essa semana, eles fizeram um circuito. Eles sempre fazem um circuito. Né? Eles, primeiro... Eles... Tô tentando me lembrar da ordem cronológica. Na semana passada, vocês viram, eu divulguei nas minhas redes. Eles fizeram um... Vocês são remember, assim, né? Uma lembrança das camisetas fraudadas. Até ganhei algumas ações. Na mesma semana, eles fizeram um... É uma criação muito louca que eles fizeram, gente. Que tem a minha foto no meio. Que diz que a gente defende a pedofilia e o incesto. É uma verdadeira loucura. Que nós já ganhamos na justiça pra derrubar todos os perfis, mas que eles continuam divulgando. Eles têm uma estratégia de divulgação com umas pessoas que trabalham com outros temas e colocam de contrabando esses temas dentro dos seus perfis grandes, né? Então, pessoas que são... Eu ganhei uma ação, por exemplo, com uma blogueira de maternidade. Pra vocês terem uma ideia. A pessoa fala só sobre autismo e no meio coloca um negócio dizendo que... Eu defendo a... Não vou nem falar porque depois eles cortam o vídeo, né? Então, eles fizeram isso. Aí, então, foram essas duas. As camisetas e isso. A gente ganhou ações na justiça, mas também é desgastante, né? Entrar com a ação na justiça o tempo inteiro, certo? Porque a gente entra com relação aos que a gente consegue identificar. Mas o WhatsApp, que é onde eles espalham essa ganhe... Depois alguém perguntou quem são eles. Eu vou falar quem são eles. Aí, essa semana, gente, é uma... Assim, é uma turma que trabalha muito com a ignorância. Por isso que me dói tanto, tanto, tanto. Ver pessoas esclarecidas, reproduzindo, sabe? Eu trabalho... Bom, alguém falou aqui que leu os meus livros, né? Sim, eu escrevo e eu sempre li muito. E eu tentei transformar os meus hábitos positivos, né? Em conteúdo da internet pra vocês. Porque eu acho que é importante, num país em que as pessoas não leem um livro por ano... Nós pegarmos uma pessoa pública e falar que lê, né? E falar que o que lê, dá dica de leitura, né? Falar sobre literatura, falar sobre filosofia. Por quê? Porque, poxa, nós precisamos de referências que vão na contramão de uma pessoa que não consegue conectar o sujeito com o predicado, sabe? Então, eu acho que é importante que as pessoas saibam que eu ralei muito durante a campanha presidencial e eu entreguei a minha dissertação e fiz o meu mestrado. Não por mim, né? Mas porque outras mulheres como eu, que são mães, saibam que é possível, que é difícil, que não é fácil, né? Então, enfim, eu tô falando isso porque essa semana eles pegaram um livro de crônicas que eu li e fizeram uma verdadeira... Nossa, juntou o ódio dos misógenos com a ignorância de uma parte, não vou nem dizer que é da esquerda, uma parte absolutamente desconectada de tudo. Então, me fizeram alvo de, enfim, de uma verdadeira... de um movimento que eu não vivia há muitos anos, certo? E... enfim... E... que é sobre tudo, sabe? É, dá vontade de falar assim, bom, eu respondi para uma professora de filosofia agora. Eu falei, professora, o livro Senhor dos Anéis não é sobre um velhinho vendendo bijuteria. O livro do Mário Benedetti, El Provenir de... O Futuro do Meu Passado, El Provenir de Meu Passado, O Futuro do Meu Passado, não é um livro que ele tem uma máquina do tempo, certo? Sabe? As pessoas... isso também é sobre ter pedagogia política, falar sobre literatura... Aí as pessoas me... me condenam por falar sobre livros, gente. Quer dizer, então eles ganharam. Eles ganharam, é isso? Tudo? Qual é o espaço que a gente tem? Eu já tenho um clube do livro, Tamires. A gente faz reuniões todas as quintas. Eu fiz ontem com a Débora Diniz e a Marta Tiburi. E até quero convidar vocês para se inscreverem. A gente vai lançar agora o clube do livro feminista, dando sequência àquele curso sobre o feminismo, Por que lutamos? E as inscrições são lá no www.formaçãocastroalves.com.br. O mesmo lugar de inscrição do curso do feminismo e do curso antifascista. E os dois primeiros livros que nós vamos trabalhar são exatamente os meus dois. Que vocês dois... vocês várias pessoas de vocês estão falando sobre eles aí. Então pode te escrever lá. Então vamos lá. Então assim, a gente... se a gente não pode falar... Aí me falaram assim, vai falar sobre economia. Eu falei, eu passei amanhã falando ontem com o Eduardo Moreira. Vai falar sobre o Covid. Eu passei a noite falando ontem com o Pedro Alau. Então assim, é importante que a gente... Eu vou anotar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer duas coisas aqui. Vamos ver. Ainda nem abri. Tomara que esteja lá o link das inscrições. De qualquer forma, eu vou... Eu vou também... Colocar na... Obrigada, Ian. Eu vou também colocar na... O card na... Ai gente, pois é. Eu podia ter deixado fixado. Não tô muito... Hoje eu tô sinceramente, gente... Fixar comentário. Obrigada, gente. Vocês me ajudam bastante. Então assim, é... A sensação que eu tenho é que realmente eles... Tudo tá brabo, né gente? Fala lá. É que eles... Realmente... Brinharam em muitas dimensões, sabe? Quando eu vejo a nossa turma reproduzindo discurso... Nossa, falar sobre literatura... As pessoas deixam de lacrar... Gente, o que que pode ser mais fora de moda? Do que falar sobre livros num país que não lê, né? O que que pode ser mais... Puxa, olha o que eu escolhi fazer, sabe? Então o que que tem? O que que pode fazer? O que que uma mulher pode fazer? O que que eu posso fazer? Eu não posso vestir camiseta, que mal pulam. Eu não posso ter minha filha, que inventam. Eu não posso sair na rua, que inventam. Eu não posso fazer meu mestrado, que inventam. Eu não posso falar sobre literatura, que inventam. Então o que o que dá pra fazer nesse país? Entende? E eu acho que a nossa turma precisa entender, né? Precisa entender como funciona o gabinete do ódio. E precisa entender que eles já estão de olho, né? No amanhã. Quando eu falo que não é um gabinete do ódio, que são vários gabinetes do ódio, que eles são descentralizados, que eles sempre existiram nos estados, é porque eu convivo com eles fazendo isso desde 2015. Eu tenho medida protetiva. Tinha, inclusive quando eu era deputada estadual, contra homens que me ameaçavam na internet de coisas horrendas, impublicáveis, que eu tento esquecer. 2015. Certo? É disso que a gente tá falando. Então são cinco anos que eu convivo com eles. Certo? Então não existe. As pessoas acham... Fico imaginando, as pessoas acham que vai parar no WhatsApp. As pessoas... Ai, a montagem, pelo amor de Deus, Manuela. Não leia. A montagem caiu no grupo dos trabalhadores do meu bairro. Vocês acham que o problema é eu ler? Quem dera os livros que eu leio, parassem no grupo de WhatsApp do bairro. O que para são as... Já para? Parou o livro do Eduardo Moreira, que eu recomendei essa semana? Pararam os livros da Escolastique, que eu tenho debatido no Clube de Leitura? Parou o livro da Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor? Parou o livro... Os livros da Buxia Mecheta, que eu indiquei toda a trilogia dela? Parou. O que para é o que essa gente dispara com dinheiro sujo. Certo? É disso que a gente tá falando. É sobre isso que a gente tá falando. E com sustentação nos estados. Certo? Com sustentação nos estados. Não por nada, uma das ações já foi direcionada para os estados. Vocês acham que é casual, gente? Eles estarem nessa bad total. A única capital entre Sul e Sudeste que a gente tem uma boa posição nas pesquisas é Porto Alegre. Vocês acham que é uma casualidade? Ah, eu sou o centro do mundo, gente. Vocês acham isso? Então, assim, a ingenuidade, né? A ingenuidade da turma para lidar com a política nesse novo tempo. Leiam, aliás, parou nos grupos de WhatsApp dos bairros o livro do Giuliano da Empoli, que a gente discutiu, o Engenheiros do Caos. Parou? Parou esse livro que fala sobre o algoritmo, sobre a política do ódio, sobre como eles constroem? Não parou, né? Então, assim, dos dois lados, né? Do lado deles que a justiça os investigue, né? Do lado deles que a polícia apreenda os materiais, os espaços de divulgação. Do lado deles que eles sejam investigados por usar dinheiro público, como usa o deputado, né? O deputado é pago pelo imposto, pelo imposto de vocês, né? Ou não? Como é que é a salária de deputado? Que investiguem quem usa dinheiro dos seus mandatos, dinheiro público nosso, dos nossos impostos, para financiar essa baixaria. Mas do nosso lado, gente, tentem entender que não é sobre nós, é sobre eles. Não é sobre o que nós fazemos. Alguém pediu para repetir o nome do livro, é Os Engenheiros do Caos, Giuliano da Empoli. Quando vocês entrarem no meu canal de YouTube, no meu YouTube tem todos os livros que a gente discutiu no Clube da Leitura com os autores, certo? Vocês vão ver que tem um debate meu com o Giuliano da Empoli, né? Com o cara que escreveu esse livro fantástico, que parece que uma turma expressiva no Brasil não leu, né? Porque ainda não entendeu sobre o que a gente está falando. Então, assim, falar com vocês até me melhorou um pouco, na verdade, mas eu estou bem, bem, realmente, muito abatida hoje, né? Porque, ah, é muito desgastante, sabe, gente? É muito, é muito, não, eu nem vou dizer que são eles, porque eles eu já, eles já sei que é isso que eles vão fazer comigo mesmo, porque eles realmente me detestam, sabe? Mas é sobre a nossa turma que cai, sabe? É isso que mais me, é mais me deixa, assim, abatida, quer dizer, é ser feita de escudo por eles, né? Onde eles atiram todas as bombas e quem está atrás do escudo te tapeando também. é isso que é, que é a pior parte. Então, vamos falar sobre os jornais um pouquinho? Olivia Santana, tu tá aí, eu vi, quem não conhece, sempre tem gente da Bahia aqui, a Olivia é uma das minhas maiores referências, Olivia é deputada estadual da Bahia, minha candidata a prefeita de Salvador, se Deus quiser, nós vamos ter uma mulher maravilhosa governando Salvador, primeira capital do nosso país, a mulher negra extraordinária. Gente, se eu tô, os livros todos que eu indico, vamos lá, eles têm uma bolinha fixada aqui no Insta que chama-se Dicas de Livro, né? Dicas de Leitura, enfim, são os livros que eu leio, na verdade, não são indicações de livros, assim, são os livros que eu vou lendo durante a semana, eu leio bastante, agora na pandemia até tô lendo menos do que eu leio habitualmente, e aí eu coloco eles ali. Eu fiz uma live sobre literatura, dicas de livro e tal, mais assim, mais coisas que eu li, mas na verdade, eu tenho dois problemas pra fazer essas lives, eu vou confidenciar com vocês. Em geral, eu dou os livros depois que eu leio, sabe? Eu leio, eu dou, me desfaço, empresto, alguém marcou o arroba da Olivia, sigam ela, gente. Então, assim, é difícil fazer sem ter as capas, sabe? Eu até agora tô guardando, tô refazendo um acervinho, mas em 2012, quando eu... Quem é a candidata de Salvador? Olivia Santana, ela tá por aqui, tem comentários dela, procurem, procurem a arroba dela por aí, porque vocês não vão se arrepender. E... Em 2012, eu dei, eu tinha uns 3 mil livros, toda a minha coleção da minha vida, decidi me desfazer, né? Eu guardo muito pouca coisa, gente, me desfaço de muita coisa, permanentemente, assim. E... E aí agora, eu guardei só alguns livros, né? Livros que eram muito especiais, livros, assim, que... Tipo, tem um livro do sábado, que meu pai deu pra minha mãe no dia que eles conheceram. Tá, guardei, né? Não vou dar. E é até muito legal, porque eu doei, e uma parte foi pra Cebos da cidade, e eu tinha, tenho ainda o hábito de colocar o meu nome e a data que eu li na capa do livro. Então, várias pessoas me mandam fotos de livros comprados, que eram meus, que eram muitos, né? Eram uns 3, 4 mil livros, 3.500 livros, era muito legal. Mas, enfim, eles não estão mais aqui. Às vezes eu me arrependo, claro, né? Mas, em geral, eu penso que livros lidos, a menos que eles sejam pra ser estudados, eles não precisam ser guardados. Livros são feitos pra girar, livros deveriam ter rodinhas pra ir pra outras casas, já que as pessoas leem tão pouco no nosso país. Enfim, gente, eu vou dar uma olhadinha nos jornais, então. Pra quem é aqui do Sul, tem gente do Rio Grande do Sul aqui? Ai, jorna, tá até com dor no peito hoje. Hoje foi... Não foi muito fácil sair da cama, acordar e... Vamos ver quem tem aqui do Sul. Isso. Obrigada, Laura, por marcar, Olivia. Aqui no Sul, a gente tem uma notícia super impactante, né? Pra quem... a gente... A gente... Obrigada, Olivia, mas... Acho que eu tô ouvindo passinhos de Laura. Não, é da gata. E é da Laura, assim, sabe como eu sei? Porque a primeira que vai pra porta receber a Laura é a gata. Oi, filha. Bom dia. Bom dia. Não acordou muito cedo? Vamos lá. Uma das coisas mais impactantes pra gente é justamente o cancelamento da Expo Inter. A Expo Inter é uma feira agropecuária muito tradicional aqui no Sul, né? Ela acontece anualmente. O ano passado, pra vocês terem uma ideia, foram registrados 2 bilhões e 700 mil em negócios, né? E simplesmente esse ano ela foi cancelada por causa do Covid. Enquanto isso, a gente segue vendo o... O movimento, tipo aquele que a gente viu no Leblon no dia de ontem, né? Eu tô aqui vendo a aglomeração em Carnoas. A campanha que os jornais fazem pro atual prefeito é vergonhosa. Isso eu não vou comentar agora, porque, né? Enfim, gente. As redes sociais sobre pressão, né? Que é o tema do boicote das grandes empresas. Demorou, né, gente? Vocês não acham que elas não sabiam, né? Cinco anos, pelo menos, eu sei bem. Ai, que massa. Eu tô vendo aqui que vai ter... Olha aqui, o que que é isso? Ah, os... Ah, que massa. Peraí, vou explicar pra vocês. São os drive-ins, né? Assim, o esforço de tentar reativar um pouquinho o tema da cultura. Vamos ver. Eu, quando a Laura acorda, dou café da manhã pra ela. Então, eu vou desligar já já, tá, gente? Vamos ver o que que é isso aqui. Tá com frio, meu amor? Não quer vir me dar um beijo? Vem me dar um beijo. Corre aqui que eu te dou um colo. Eu vou ficar bem feliz de te dar um colo. Vem, cachivos. Ai, que frio. Tu tá caminhando dura. Vem cá. Ó. Dá oi. A gente tá ao vivo, ó. Oi. Então, eu vou ir cuidar da Laura. Muito obrigada pela nossa conversa de hoje. Né? Eu... Quem quiser as dicas de livros que estão ali, olhem no Dicas de Leitura, certo? Quem quiser entender um pouquinho mais sobre como... como a direita se organizou no mundo, leiam os Engenheiros do Caos. Acho que é uma boa dica. Eu não passo o PDF dos... O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ele olhando, coisinha linda. E... Enfim, aproveitem. Leiam no final de semana, gente. Certo? Eu tava falando que eu não passo o PDF dos livros. E eu queria recomendar que vocês cuidassem. Eu vi muitos livros de mulheres negras circulando, de mulheres que eu sei que ralam muito pra seguir escrevendo. Então, enfim, pensem também sobre isso, né? Sobre a... Sobre a responsabilidade disso. Enfim, pelo visto vai ser um dia difícil pra mim, né? Eu já saquei o que tá acontecendo nas redes. Mas... Obrigada pela força de vocês. Um beijo. Fiquem com bem... Fiquem com bem, não. Fiquem com Deus. Se cuidem, fiquem bem. Cuidem das pessoas que vocês gostam. Cuidem de vocês... Cuidem de vocês mesmos. E nos ajudem a cuidar das pessoas que vocês não conhecem com as ações de solidariedade. Tá bom? Beijo. Deixa eu tentar desligar aí com esse bebezão no colo. Solta a mamãe aqui. Assim. Tchau, gente. Bom final de semana. Tu fala assim que nem bebê? Conta pra eles. É assim que tu fala? Nhamã. É teu bebezinho? Ué, teve uma turma que viu até tu dando aula de história ontem. Tu não dá aula de história? Ixi, Maria. Tu não dá aula de história? Ih, eu tenho um bebê, gente. Bebezinho recém-nascido. Preciso de muitos cuidados. Um beijo. Mamã.